Pessoal, olha só, vem cá, vem cá, para tudo, para tudo o que você está fazendo e me acompanha aqui para ver o que a AutoX preparou para você. Tem carro 1000, 2000, 3000, tem carro 5000 abaixo da tabela FIP. Acompanha comigo aqui, olha só. Safero, ano 2016, você que está precisando do utilitário, FIP 31.617 aqui na AutoX sabe quanto? 27.900 com um ano de garantia, gente. Vamos lá, Strada, ano 2016, também um utilitário perfeito para você, FIP 35.466 aqui na AutoX, 32.900 com um ano de garantia, gente. Precisa de um carro 100% financiado? Aqui na AutoX você encontra também, Uno, ano 2014, sem nada de entrada, parcela de 599, é isso mesmo, gente. Sem nada de entrada, carro com um ano de garantia, parcela de 599, é só aqui na AutoX. Acompanha comigo aqui, Peugeot SW 207, ano 2011, esse carro é completo, vai com um ano de garantia também, só 19.900, gente. É só 19.900 num carro completo com um ano de garantia. Vem para cá, Focus Sedan ano 2012, motor 1.6, está lindo esse carro também, vistoriado, aprovado, um ano de garantia, só 29.900, é isso mesmo. 29.900, no Focus Sedan ano 2012. Para finalizar esse bloco, Sandero, na versão Stepway, está lindo esse carro, completo, bem com couro, por apenas 23.900, gente. AutoX está imperdível esse final de semana. Vem para cá, AutoX aqui, o seu dinheiro compra mais. AutoX. 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 AutoX.